É uma situação muito atípica, é uma situação muito delicada. Uma clínica de tratamento de pessoas com dependência química, uma comunidade terapêutica que funciona aqui em Campinas, em que na noite de ontem, quatro dos internos se rebelaram e conseguiram escapar dessa clínica. Quando você vai investigar, na verdade, quando eu cheguei para assumir o plantão, a doutora Herta França já estava comandando esses trabalhos, mas como também eu tenho um pouco de experiência nessa questão, chama a atenção como, lamentavelmente, essa instituição, essa clínica, como ela está fora dos parâmetros que são estabelecidos pela redação federal. Infelizmente, a família que tem um filho, um ente querido, que está na dependência clínica, muitas vezes a gente até procura entender, não tem mais a quem recorrer, não tem mais o que fazer e coloca num lugar como esse e, lamentavelmente, na contramão de tudo que se fala, daquilo que é o correto de se fazer, a partir da internação involuntária. Muitos dos que estão lá, conforme os que saíram, eles fazem o relato, foram levados para lá de forma involuntária mesmo. E a lei federal, ela é clara, no caso de uma internação involuntária, além de ter um laudo médico, que no caso deles não existe esse laudo médico, a instituição tem que comunicar ao Ministério Público em até 72 horas a internação. Então, não tem essa comunicação, não tem um laudo médico, os prontuários são preenchidos de forma, sem ter os dados e assinaturas de quem autorizou a internação, totalmente irregular. Então, a doutora Herta, ela agiu corretamente, autuou o responsável da clínica, que achando pouco, entrou ontem à noite aqui na central de polícia para agredir, como agrediu um dos internos, aqui dentro da central de polícia. Então, foi autuado em flagrante, por causa de privado, e eu acredito que essa clínica, ela deva ser interditada, porque não tem nenhuma condição de funcionar, porque está totalmente fora dos parâmetros técnicos e legais. Doutor Olímpio, eu conversava com o interno, que estão aqui ainda na central, mas não queriam falar conosco ao vivo, de que internos, cuida de outros internos lá dentro da casa. Inclusive, existem pessoas idosas também internas nesta casa, aqui em Campina Grande, nessa clínica. É uma coisa totalmente absurda. E assim, não tem uma equipe... É uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar não existe. Você discute que a noite foi em branco, o raciocínio já não funciona bem. Então, está totalmente falando dos parâmetros legais. E eu acredito que, como a doutora Herta está fazendo a representação pela interdição, eu acredito que é o melhor que se pode fazer. Não é porque você é um dependente químico, você deve ser jogado no depósito. É uma situação extremamente desumana para essas pessoas, pelos relatos dos que estão aqui, essas pessoas que estão sendo tratadas naquele local. internos da cidade de Picuí, João Pessoa, Nova Cruz também no Rio Grande do Norte. E o que chamou a atenção, que a doutora Herta nos falou também, em relação aos valores pagos. Pessoas chegavam a pagar até R$ 1.500 por um interno. É, que na verdade, na verdade, as instituições que nós conhecemos que fazem um trabalho sério, se cobra até mais que isso. Em média, R$ 3.000,00 o custo da interdação. Segundo o que foi informado aqui, tinha um interno que pagava R$ 8.000,00, tinha um interno que pagava R$ 6.000,00, tinha um interno que pagava R$ 5.000,00. Uma coisa totalmente fora do parâmetro, totalmente fora do padrão, legalmente aceita. Essa clínica é localizada no centro da cidade? É, no bairro de Santo Antônio. Bairro de Santo Antônio. Bairro de Santo Antônio. Doutor Olímpio, o homem está preso aqui na carceragem e passará para uma audiência de custódia amanhã? Evidentemente, ele irá participar dessa audiência. Custódia e vamos ver o que o Poder Judiciário vai apreciar a respeito da conduta dele.